olhemos ó a água estava 25 graus lembra? vou começar a dissolver o ureia na água agora vamos pôr mais um pouquinho as bolinhas não dissolvem né? oi? as bolinhas então vou tentar dissolver no máximo né? eu acho que essa é o máximo mais um pouquinho pessoal está dando para ver a temperatura já alguma coisa ou não? já diminuiu já ó pessoal de 25 já baixou para 22 ó vamos lá vamos mais um pouquinho o ureia é bem pura mesmo né? mas aí vai essa aqui mesmo dá para a gente observar que a ideia era mostrar uma reação com o processo exotérmico que liberava calor e agora mostrar o que é para vocês? que libera frio? que libera frio? não fica o nome que esfria esfria então como é que ela vai gravar isso? vamos lá mais um pouquinho galera presta atenção aqui ó quanto é a dona aí? 16 aí galera baixou para 16.9 já temperatura vai Miguel vamos chegar a 10 chegar a 10? vamos tentar vai deixa eu pegar mais um pouquinho pegar mais um pouquinho pegar mais um pouquinho claro que vai ter um limite né? é a gente chega a 10 quanto dá? 13 13? vamos pôr mais um pouquinho então vamos pôr mais um pouquinho então aí já desceu já desceu? 12.2 12.2? e daí galera? vamos pôr mais um pouquinho 11.4 eu estou chegando vamos lá estou chegando vamos pôr mais um pouquinho 10.9 já deu? já 10.4 10.4 10.4 10.4 aí pronto tá suando já vamos pôr mais um pouquinho tá super gelatinho o que acontece misturar os dois? isso tá muito gelado galera 6.4 6.4 6.3 galera ó turma o que que aconteceu aqui ó meninos aqui foi o contrário do anterior né? lembra? lembra? a dissolução do NOH liberou calor não foi? aqui o que tá acontecendo ó a dissolução da ureia está absorvendo calor da água e da vizinhança então a ureia absorve calor da água tira calor da água e da vizinhança por isso que a temperatura tá baixando vocês perceberam? sabe? e se colocar as calças depois agora? pega aqui Sofia aqui é o meu nome pra você pegar aqui pra mostrar ó vai olhando aí pra nós ó o que que você achou? gente a dissolução do composto molecular é a ureia ó então a ureia é uma molécula muito polar tá? então ó essa aqui é a forma desenhada isso aqui é a função orgânica galera ó C-O-N função orgânica amida que vocês vão aprender das proteínas ó C-O-N é as proteínas esse aqui ó vamos ver aqui Sofia esse aqui é base ó isso aqui é uma função inorgânica base de arrenos que a gente fez o N-A-L-H agora vamos ter que desfile essa aqui a ureia o que aconteceu com a ureia? ó a dissolução da ureia ó absorveu o calor da água e absorveu o calor da vizinhança então o ureia pegou aqui? ela absorve calor de quem? da água e da vizinhança se ela absorve calor é pra dentro como é que você descreve isso? pode pegar de casa ó ó pessoal então fenômeno aí é o fenômeno o que galera? ó endo para dentro endotérmico endotérmico lá no segundo ano meninos ó vocês vão aprender o seguinte ó vocês vão aprender que você está ó você está absorvendo o calor da água tá está absorvendo o calor da água né então que está pegando calor pra ele então esse delta H a variação da energia entalpinha essa variação da entalpinha está sendo maior que zero que é que está pegando o calor no meio percebeu? quanto está dando aqui galera? vamos voltar aqui isso não podemos perder isso aqui ó pra você ver ó que legal beleza? palma pra nós isso aí galera meu Championships ó galera capalamual l